É sempre um fato Sem teto Não há como ficar quieto E nem havia um ajato Que voa mais do que inseto Vai pro ar se não há teto O rapaz quer se casar E ao pensar no projeto Começa a se perguntar Onde é que vamos morar Ninguém sabe Onde é Feto Arquiteto Carpinteiro Mestre de obras Pedreiro Seja quem for O pintor Tem ou não tem Engenheiro É sempre um fato concreto Sem teto Não há amor E a vida não tem sabor E não há como ficar quieto Tem ou não tem Com certeza Veja o destino Comeria Abalrianismo Abalria 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 Emane Legenda Adriana Zanotto